Oi, dá licença, abre os passos, que essa é só pro Melozinho Dá licença, abre os passos, esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova, o passinho do sapinho Pulando, sapinho, pulando, sapinho, pulando, sapinho Sapinho, 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 que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro Melozinho Sapinho, 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 que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro Melozinho Não tem mistério, é muito fácil Cai no chão, conflexão Vai descendo de mansinho e pulando Igual sapinho Não tem mistério, é muito fácil Cai no chão, conflexão Vai descendo de mansinho e pulando Igual sapinho Sapinho, sapinho, que isso? Sapinho, sapinho, Zapinho Mas essa é só por melozinho Sapinho, sapinho, sapinho Mas essa é só por melozinho Oi, dá licença, abre os passos, que esse é só pro menorzinho Dá licença, abre os passos, esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova, o passinho do sapinho Sapinho, pulando, sapinho, pulando, sapinho Sapinho, sapinho, sapim, que é isso, sapinho, sapinho, mas essa é só pro menorzinho Sapinho, mas essa é só pro menorzinho Oi, dá licença, abre os passos, quer ser só pro menorzinho Dá licença, abre os passos, esse moleque são chatinho Os fervos lançou uma nova, o passinho do sapinho Pulando, sapinho, pulando, sapinho Pulando, sapinho, 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 sapinho Que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro menorzinho Sapinho, 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 sapinho Que isso? Sapinho, 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 mas essa é só pro menorzinho